Nilton, tomou dois gols ali, né, Nilton? Infelizmente, contra ali, você abaixou a cabeça um pouco ali, mas é isso aí, né? Conseguiu a classificação, Frido, né? É isso, Marquinhos, futebol, a graça é essa, cara. Falhamos nos gols, infelizmente, mas Deus é justo, nós vamos fazer por merecer ganhar essa Copa, está na final. E com a graça de Deus, assim, a gente espera. Esse grupo merece, temos um campeonato, um campeonato municipal, as críticas vieram e a gente quer dar a volta por cima. Estou aqui emocionado, cara, porque a água branca é isso, a água branca é paixão. Obrigado mesmo. Nilton, sem mal dar gostinho contra um time ou outro, mas eu acho que o mais justo seria um time da azul localidade, né? É pra ficar uma festa mais bonita, município, quando é o meu time município-cordeiro, né, Ui? Já que é uma Copa organizada aí, por municípios, mais do que justo, né? Então, agradecer a TAM, a Zezinho, a iniciativa pela organização, a todas as equipes participantes e convido a todos a... Domingo, que eu tenho certeza que será uma grande festa, uma festa maravilhosa, uma festa do futebol. Valeu, Nilton. Vou pegar mais alguém.